Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto e esse aqui é o canal RN03. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de trilha a bordo da nossa DT-180 Jezebel. Hoje a gente tá aqui na trilha da Lagoinha. Vamos dando sequência aqui. No vídeo anterior a gente chegou até esse ponto, subiu esse primeiro morro aqui. E aí agora é que tá começando a trilha mesmo de verdade, pelo que os caras falaram. Então, bora, vocês vão comigo. Mais uma vez falar pra vocês aí, ó. Não custa nada pra você, mano. Deixa o like no vídeo. Se você gostar, se você não gostar, manda pros inimigos. E é nóis, se inscreve, vambora, andar de moto, porque muito papo não rende nada. Certo, Bruno? Então, bora. Pode puxar aí que... Você é louco, eu vou descer essa pirambeira aqui agora que eu vou meter até sexta na moto. Bora! Bora, Jezebel! Pirama, pirama! Bom, a moto tá com um belzinho de carburador. Tá meio... ó, ela perde a força, tá vendo? Puxa! 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 A única coisa chata dela perder a força assim, é que justamente na parte de alta rotação aqui do motor dois tempos, que é onde começa a diversão dessas motinhas, ela começa a falhar. Então, eu tô andando meio que em baixa e média. Mas tá sendo legal. Esse primeiro rolêzão doido aqui, de Jezebel, DT 180. A trilhinha é bem aberta. Pelo que os caras falaram, tem um desafio, tem uns morros. A gente subiu ali o primeiro morro, de primeirinha. No vídeo anterior aí, quem assistiu, viu. E quem não viu, eu vou deixar o link aí no topo da tela, certo? A minha ideia com essa moto aqui, a principal... Claro, nós vamos brincar numa trilhinha de vez em quando com ela e tal. Mas a minha ideia principal com essa moto, é montar um rojãozão pra gente levar ela nos Velocross E andar aí no meio das 230, andar no meio das Nacional Fussadona Pra gente ver se realmente essa moto é tudo o que o pessoal fala Que a galera fala que essas motos aqui bem afiada, dá trabalho pra moto muito mais nova Então nós vamos tirar a prova disso aí É uma nostalgia pra mim andar Como eu disse, foi a minha primeira mototrilha pra andar de 180 Tá vendo, ela tá bem fraquinha Então tá sendo bem passeiozinho mesmo Tá vendo, como ela tá fraquinha, ela não desenvolve Não adianta eu reduzir, porque se eu reduzir ela dá mais falta ainda E aí corre risco de estragar o motor, né, curar pistão e tal Mas vamos lá, vamos nessa tocadinha aqui Hora que eu der a primeira parada aí, o Bruno vai dar mais uma olhadinha junto comigo ali no carburador Ele que já conhece a moto E modificação mecânica até agora eu não fiz nenhuma, né Então foi só esse primeiro tratinho aí mesmo Só pra poder começar a gravar vídeo, né Eu não quis pegar a moto e reformar que nem eu fiz com a Tornado Antes de dar um rolê Pera aí Ó, Bruno Tá, 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 tá Tá, 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 tá Momento Oiá, ó O que aconteceu aí, Leandro? Nossa Que tocão, hein As conversas do cara Boa Quero ver toco não Tá bom Ela tá bem fraquinha, sabe, Bruno? Você acelera, ela não vai Aí chega na subida, ela vai perdendo a força Se eu reduzir, aí ela dá falta Aí eu fico com medo de zoar Aí eu vou na muralzinha, subo devagar Mas tá bom, é o primeiro rolê, passeiozinho Ela dá falta, tipo, de você acelerar, ela bom Aham Não tem problema Entendi Entendeu? O problema é quando ela trabalha andando Mas muito fina Que aí esquenta demais Então tá bom Tchau Tchau Já tô com vontade de vir aqui também com a Tornado Trilha legal pra andar de Tornado aqui Lembra bastante o trajeto do Banana Lama O tipo de terreno e tal Banana Lama é mais ou menos assim, né Essa largura aqui Com alguns barrinhos e tal Mas nada de nível muito alto, né Até porque Como é que você vai pôr desafio difícil Com 5 mil motos, né Não dá Olha, ela perde a força, tá vendo? Vai, vamos DTzinho De primeira, ó, ela tá fraca, tá vendo? Boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Vamos lá. Vamos lá. Come um pouco de mato aí, bodão. Teneuzão novo. Vamos lá. 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 Leandro só parou pra pôr óleo na moto. Tá pôr óleo. Tá pôr óleo na moto. Vamos lá. Eu descobri uma coisa. Uma coisinha que tá atrapalhando a moto. Vamos lá. Já tô achando. Vai mais legal. Vai. Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. com a continuação. desse morro aqui. Acelera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.